Quem depende dos ônibus para se locomover, não esconde o medo de sair de casa. Celular no bolso da frente, bolsas coladas ao corpo, são algumas maneiras para dificultar a ação dos bandidos durante a viagem. Mas nem sempre esses cuidados dão resultados. Olha aqui a minha bolsa, o que aconteceu? Dentro do 03, chegando no caravela, o ônibus muito cheio, cortaram a minha bolsa, roubaram o meu celular. Olha, roubaram o meu celular que eu estava pagando. Em tempos de pandemia, os bandidos estão mais ousados. Em alguns casos, tem local e horário para cometer os surtos. Ali na Anhanguera, perto do Mercado Central, eles rajam uma rapidez, que aí você perde o celular, ele pula, esse negócio que você chama aí, ó. Plataforma. Na plataforma, aí desce aquela, tem aquela pastelaria, desce assim, ó, já era. Não tem mais celular. A criação do batalhão de terminal da Polícia Militar ajudou bastante a diminuir as ocorrências de furtos no sistema integrado do transporte coletivo. Com isso, os bandidos passaram a agir com mais intensidade dentro dos ônibus, sempre em grupos e bem organizados. Esses dias, minha colega estava com a mochila e ele rapidamente tirou o celular dela, sem ela ver, e puxou o celular. Quando ela percebeu, ela já estava em casa. Eles são muito rápidos. E às vezes, eles nem sempre irão sozinhos, sempre dois ou três. E eles pegam a sua carteira, seu celular, tem dois ou três ali no ponto de ônibus e tchau. Até a próxima. Aí você fica só com a dívida para pagar. Porém, muita gente conta com a sorte. Essa mulher caminha tranquilamente falando ao celular. Detalhe, a mochila que ela usa está aberta. Eu abri agora para pegar o celular. Não tem medo? Não, eu não tinha visto não. Neste outro flagrante, a mulher espera o ônibus sem se preocupar com a mochila que carrega. Na verdade, eu estou nova nesse negócio de ônibus. Eu sou do Tocantins, estou vindo para cá agora. Você não tem o costume de colocar a mochila para frente? Não, ainda não. Você sabe que corre um risco? Corro, né? Eu acho que sim.